Notícia. A polícia militar foi chamada na zona rural de Ribeirão Vermelho. Sabe por quê? Eu não quero brincar, eu não me importo, mas eu quero saber, double vaxxed, booster, flu shot, e, eu vou ser honesto, eu também tenho o shingles shot. E eu ainda tenho meu periodo. O que? Sim! Yes! Traveled, went to Mexico twice, did shows, meet and greets, never got COVID. Clearly, Jesus loves me the most. Seriously. So nice. So nice.